Galera, bom dia, ó, já tem no canal, mas não vou fazer de novo, porque aquele vídeo não ficou legal. Vamos fazer essa tilapa, ó, o cliente tem poste. Vamos fazer ela aqui umas postinhas pra pintar de minutinho. Vou ser rápido ou não, tá? Vou limpar o mais simples possível. Ó, depois eu vou botar aqui no canal, você comprando, você comprando ela e querendo limpar em casa, como você vai fazer pra limpar ela em casa. Entendeu? Pescador, as pessoas que vão se divertir, que gostam de se divertir, eu vou fazer isso. Fazer assim, você tá com a dificuldade de limpar o tilapézinho, pescador gosta de limpar o seu peixe, né? Então, vou fazer pra vocês aí. Já vem os escaminhos, o peixe tem que ficar limpinho, né, gente? A pior coisa que tem, a gente tá comendo um peixinho, daqui a pouco vem umas escamas agarradas. Fica bem limpinho, hein? Aqui, galera, ó. Esse é o segredo da tilapia, ó. Tá vendo ali o fel? Estourou ali e já era, galera. Ó, você vai fazer aqui, ó. Vai dar um corte aqui em cima. Ó, raspou aqui em cima. Ó. Vai vir do outro lado. Aqui, ó. Só no gordurinho, ó. Raspou ali, ó. Raspou? Tirou, né? Olha lá. Esse felzinho que amarga a carne, né? Aí, isso aí dá ruim aí, gente. Ó o peixe, ó. Ó. Vai fritar. Vamos cortar assim, porque essa faca tá muito boa, tá, gente? O senhor vai fazer assim. Aí, gente, ó. A carne. A próxima, vou fazer maneirinha. Assim, explicando. As pessoas assim, com os pescadores. Pô, pescou, quer fazer. Quer limpar em casa. Ah, rolo de pau é o próprio peito. Aqui, ó. Esse aqui sai, tá, galera? Amarelo. É uma HK. Ó. Esse aqui não tem jeito. Ó. Tira pra parte. Tem jeito. A cabeça não tem quase nada pra fazer o pirão. Vai ser bem. Dá uma lavada aqui no ambiente de trabalho. Tem ambiente de trabalho. Tem que ser limpo. Tem que ser limpinho, galera. Obrigado aí. Deixa eu te pedir um apoio. Pô, é... Compartilha esse vídeo aí com cinco amigos aí, pô. Valeu? Deixa um like aí. Deixa um comentário. Ajuda a gente aí. Valeu, obrigado aí. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Obrigado.